E aí galera, beleza? Aqui é o Kai, também conhecido como Phantom Pumpkin, a The Maior Grupo de Pokémon do Brasil, o Mega Gen. Hoje eu vou te fazer pra vocês o episódio número 31, acho que 31 da nossa série por Pokémon Ultramoon. E a gente tava pra entrar na biblioteca de um file, mas antes disso acho que tem uma outra coisa que eu posso fazer antes. Além de falar com esse cara. Fiquei passar o círculo criando e aí vou ver aqui que foi. Eu andava muito quando era com as coisas que eu tinha. Ficava no quadrado branco e passava pro círculo branco, círculo preto, círculo branco, círculo preto, círculo branco, círculo branco e aí volta pro quadrado branco. Nunca vou lembrar isso, então nunca vou repetir isso que você tá fazendo. Enfim. Vamos ver o que temos por aqui. E aí tia. Quando o sol brilha, fica no ritmo, ok, você... Se você tá ficando estressado, você deveria pegar isso então. Strange Souvenir. Eu não lembro se explicaram o que é esse Strange Souvenir. É uma imagem do Guardião Tapa que protege nossas ilhas e alguns usam ele como amuletos. Mas... Eu não lembro se ele tinha algum papel no último jogo, eu acho que não. Eu encontrei esse Light Dream, mas ele acabou de me derrotar em uma batalha. Acontece. Qual o meu oracolinho de... Talvez eu devo mostrar um pouco mais de afeição aí. É... É... Essa aqui é novo, então ainda não deu. Vamos brincar com Pokémon. Ok. Quer brincar mais comigo? Vamos brincar de Peekaboo. Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê? 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 Ah... Tchau. Tchau. Aula de Climax. Ok, se vai me dar algum tema de Climax, mas acho que não porque vende eles lá naquele outro Conscientific. Mas talvez me dê os itens lá do... Os itens que aumentam... Pega 9. Que aumenta a duração dos climas. Ok. Vamos lá. Vamos ver se eu sou um bom treinador mesmo. Qual item que aumenta a duração de Rain Dance? Damp Rock. Qual item que faz Heal durar mais? É um Ice Rock. Bem correto. Vamos segurando Ice Rock que usa Heal. Vai durar por 8 turnos. E agora vamos para a próxima pergunta. Que faz o sol durar por eternidades. É Heat Rock. Isso correto. A ND vai durar mais... 8 rodadas. E Sand Storm é a Smooth Rock. Mesmo correto. Foi segurando Smooth Rock quando usar Sand Storm. Vai dizer que dure por 8 turnos. Ok. Você vai me dar as pedras. Então... Ice Rock. Rock. Heat Rock. Heat Rock. Heat them Rock. E... Acho que não vou usar nesse Playful. Mas é sempre interessante ter para o competitivo. quais são esses que talvez eu vou usar. E... Sticker! E6 Sticker de Totem. Vamos continuar. Acho que tem mais uma sala aqui. A gente... A gente... Roda um pequeno mercadinho aqui por aqui. Então dá uma olhada se vocês são interessados. Se vocês são interessados sim. Se não tem uma coisa interessante para mim. Hum... Coisa... Lá naquilo eu não tenho um nome para a vitória. Ok. Não sei por que. Tem uma das questões que eu não sei o que fazer com isso. Já que não tem um Doublade nem um Warcrow. Ou... É... Eu também não. Ei! Qual... Qual o seu negócio? Eu estava... Pronto para comprar isso. Se você tem um problema, você vai ter que batalhar comigo. Ah... Eu na verdade não tenho problema. Acho que eu tenho que batalhar com você para conseguir comprar os trecos. Então... Desculpa. Vamos lá então. Ah... James Crew. O que você vai ter para mim? Você vai ter... Uma Marine. Ok. Eu tenho a Aracanid na frente. Não é exatamente um exemplo de um bom matchup aqui. Hum... Quem que eu posso entrar então? Eu acho que eu vou entrar com... Tem muita coisa para isso, né? Acho que só o Grud mesmo. Bom, o Grud tem Electro Ball. O Grud vai ser bem mais rápido que essa Marine. Deve dar para dar... Um daninho grande com Electro Ball. Toca os spikes, tentando acertar em mim. É... Com a minha troca. Já está aprendendo competitivo, hein? Tem o Team Skull. O Team Skull. Já já vai... Vai ver com o Team U. Vou enfrentar. Electro Ball. Ai, adeus, Marine. Ganhei um pouquinho de experiência. Devei um pouquinho de experiência. Ganhei o Team Skull. E agora eu posso comprar as pedras? Qual que é o seu problema? Se eu te der um midi... Como que eu vou conseguir comprar o que eu quero? Você devia comprar esses... Isso é meio estranho. Eles literalmente vendem isso por 100 Poké Dollars. Eu literalmente vou comprar isso. Obrigado. Apenas em Poké Dollars. De tudo que eu precisava. De tudo que o meu coração desejava. Toquei. Apesar de que eu já tinha que acabar de comprar um. Mas não sei. Vai que eu consigo vender por bastante. Ei. Você sabe do Submínio Estranho? Eu ouvi dizer que ele é modelado pelas divindades guardiãs que vivem... Que vivem no deserto de Ula Ula. Também chamada de Tapu Bulo. Bem-vindo. Comprar. O que que eu posso comprar? Ah. Tem sapatos e bonés aqui. Ahn... Nossa. 50 conto. Agora que eu também vi. Ah. Olha. Boné do Ash. Boné do Ash de Alô. Mas não. Não vou usar porque não combina com a roupa. Não que esse vermelho esteja combinando. Mas como eu falei. Ainda não achei nada muito melhor do que ele. Porque vale a pena pagar o dinheiro. Ok. Vamos agora então para a biblioteca. Porque vamos ler. Ler é divertido. Apesar de que eu odeio ler. Eu não tenho paciência para ler livros. Sinceramente. Eu gosto muito de jogar. É... Já assistiu. Já começo. Né. 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 Porque... Eu não gosto muito de ficar parado. Sabe. Eu preciso mexer nas coisas. Eu preciso controlar as coisas. Sabe. E filme eu fico parado. Então eu não gosto muito. E livro é pior ainda porque eu não tenho imaginação para ficar... Pois. Caio. Desculpa. Acabei me perdendo de novo. Eu andei completamente perdido até que eu parei na loja de roupas. Na loja de roupas você acha né. Mas aí eu vi essa roupa e eles disseram que era o último que eles tinham no estoque. Então eu comprei. Apesar de que eu nunca vou ter coragem de usar uma roupa como essa. Mas a mulher trabalhando na loja disse. E disse que o Chachara era a biblioteca. Então eu acho que eles podem seguir por melhor. Apesar de que a biblioteca na verdade estava logo depois da loja de roupas. Então era só eu continuar andando. Caio faz um tempo meu amigo. Parece que o desafio dela está havendo favorável. Isso está agradando os tapos. Então Caio, quem é essa menininha? Oi, oi meu nome é Lily. A minha desculpa se o mod dele te assustou agora. Ah, você não parece como alguém que está desafiando o Churrasque. O que você está fazendo? Na verdade eu estou estudando as ruínas dos tapos por vários motivos meus. Ah, isso era uma iniciativa. Eu estaria feliz de mostrar para vocês que onde vocês tem que ir. O meu mod dele aqui é rígido. E como pode ser. É, pode facilmente carregar seis dois. Muito obrigado pela oferta. Ok. A gente deve chegar na biblioteca de Malho primeiro, né? Já que a gente está aqui. Ok, vamos lá. Ainda estou sentindo o fato de ganhar os Pokéballs do Curd. Ah, será que... Temos um cara bem conhecido ali com uma caminhonizeta e um cabelo meio prego. Mas enfim. O meu livro que eu estou procurando é um bem velho. Com quase todos os livros por aqui. É um livro que contém mitos e lendas antigas que a professora Bornetti me contou. Essas histórias parecem sugerir que o Pokémon lendário de Aloha veio de outro nome. Beleza. Apresento um livro que temos por aqui na biblioteca. Posso ler os livros. Ok. Sticker. 47. Sticker de Totem. E aqui, se eu não me engano... Espera aí. Qualquer um pode ler. Se eu não me engano, você me dá fly. Eu vim da região bem longe chamada Jouto para visitar Aloha. É verdade que você consegue usar... Você não... Pode usar fly para voar por aqui? Sim, é verdade. Tem que usar o Charizard. Nossa, não sei se é verdade. Isso é realmente uma região totalmente diferente. Como que o pessoal em Aloha voa? No Charizard. Ah, então todo mundo voa em um Charizard especial que foi criado para esse trabalho? Parece estranho se você me perguntar, mas eu tenho que admitir que andar em um Charizard seria muito legal. Obrigado por me ensinar sobre como as pessoas são em Aloha. Aqui, eu vou te dar este tema e adorável para as pessoas juntas. Yay, Fly. Não sei se vai ser muito útil, mas às vezes eu posso usar um... O Fly no... No meu... Tecido Ai. E aí usar com Fly em um Z. Usar o Super Sonic Scystruck. Mas como não vai ser mais stable, acho que não vale a pena. Acho que melhor mesmo o... Sinister Arrow Raid. É livro para o... Vamos aqui. Ok. Usando com o livro expanda sua própria lua de Aloha. Ah, Aloha do Jovem Caio. Desde a última vez explorando o seu desafio das ilhas, você já deve saber sobre as variantes regionais, não é mesmo? Sim. Como eu imaginava. Sim, eu vou adiante os regionais. Eles... Ah, parecem com as influências de uma região particular, porque o aspecto físico de um Pokémon e até mesmo tipo pode mudar. Ah... Se você tiver um personagem local, a variante regional, eu gostaria de jogar. Ok, se eu tiver eu te mostro. Mas por enquanto não tem, aliás eu vou anotar isso aqui só um minuto. ... ... ... ... ... ... ... Deve ser um livro bem... valioso, eu não tenho certeza se eu vou conseguir te tirar da biblioteca. Nossa, tem muita menina, eu não sei fazer vozes femininas, tantas vozes femininas diferentes É isso que ela tá procurando, princesa, ela é uma lida Mas é claro É, eu tenho certeza que eu já fiz essa voz Eu já fiz a voz dela em umas 20 meninas diferentes Mas vai continuar sendo assim, porque eu tenho acho que umas duas ou três só Tem, tem, tem o título de A Luz de Lola, tá, eu vou, tá, tá, é alto, ok? É uma biblioteca, você não devia fazer isso, mas já que você vai fazer Meu Deus, o que é isso? Eu não tenho a menor ideia do que essa primeira frase significa, então eu vou pular ela Um buraco apareceu onde não tinha nenhum antes Uma besta apareceu por ele E foi chamada da besta que chama Lola O rei de Lola se curvou diante disso A besta que roubou toda a luz dos céus Os guardiões da ilha lutaram contra ele, mas no final eles acabaram perdendo a luta Então a besta que trazia a escuridão Usou a sua Usou a sua magia, eu acho Na linha dos reis Então seria a besta que ganhou a marca no caminho de todas as coisas acabadas A besta do sol e a besta da lua Pela sua união eles trouxeram a vida É Uma... Nossa, eu sabia o que era rio Ah, eu sabia, mas eu esqueci Nossa, tem muita... Tem muito vocabulário que eu não sei Muito vocabulário antigo que eu não sei aqui É... Eu vou pular Eu vou pular porque tem muita coisa que eu não sei traduzir Desculpa Eu juro que eu tentei, mas não dá Eu tava falando dos... Necrosmo roubando a luz, falando da Lunala Eu esqueci de ver o que ela falou, desculpa Ah, sim Quer dizer, sim Mas quando você diz o seu pai É... Não é esse livro, né Não é É sim Ele pertenceu ao meu pai É... Eu sei que não parece, mas minha família Costumava ser da realeza Eu tive que trazer todos os livros do meu pai aqui Pra que eles não fossem arruinados pelos pokémon Então eu posso dizer um monte de histórias velhas sobre a Lula também Você tá interessado? Sim, eu... Seria maravilhoso Eu... Seria... Eu gostaria bastante se você quisesse Pode ficar aqui, mas eu... Eu sei porque você veio pra Lula Você vai pra um outro trail, não é, Caio? Qual sorte com isso? Eu li que o... Trail elétrico da Ilha de Lula Só pode ser chegado por ônibus na Rota 10 Então vamos para o ônibus na Rota 10 Mas antes disso eu vou... Subir ali o morrinho Que tem aqui do lado Acho que tem alguma cutscene dos lixeiros lá E depois eu vou pra Rota 10 E aí Se não me engano dá pra conseguir Grammar aqui também Eu já tenho o meu próprio Grammar, não preciso Mas não tem nada O que temos aqui é o 1 Não, o altímetro Sticker de Totem Beleza, aqui tem a cena dos lixeiros Só disputar essa batalha aqui rapidinho Essas são os lixeiros Isoladores da cidade Ou de a Lula inteira Não sei Ah, que Isolador Melvin? O que você tem pra mim, Melvin? Intra-bitch E eu tenho o Diego na frente que deve Posicionar bastante dano Ele E... Bobobin Takedown Não sei se vai demitir Ah, não, não, não Ok, nada demais Vamos ver se Bobobin consegue matar É só um Trubbish, é só um Trubbish Ah, decepção, hein? Eu preciso de Liquidation logo Vocês urgentemente Liquidation Ah, é de braaado! E se esses anjos já usaram uns 4 takedowns em mim Só acertaram 1 até agora Mas enfim, adeus Trubbish Qual será o próximo? Diego já sobe pro nível 29 Beleza A gente tá chegando junto com os outros Queria outro Trubbish Vamos manter a batalha E vamos já dar um... Hydro Vortex Esse Trubbish ia acabar com ele em um golpe só Trubbish foi pra ele só Droga, não vou manter ele em um golpe só agora Sacanagem Muito bem É legal, se você olhar pro Harakonid assim de frente Ele parece todo malvado assim Mas se você olhar ele por cima Ele parece uma carinha feliz com os 2 olhinhos E ai essa parte que tá na testa parece uma boca feliz Eu acho que justamente isso deve ter feito de propósito pra simular como se... Mas se fosse uma presa, ele veria uma cara feliz e iria em direção a isso, e aí a propa a gente pegaria e comeria ele. Eu acho que seria algo desse tipo que eles tentaram fazer. Bom, agora a defesa Z e a defesa especial dele caíram, então o Bobobin deve matar. Ah, beleza, o Chorbit se foi. Peguei um pouquinho de experiência, derrotei o Melvin. Beleza, Melvin, já vou voltar aqui pra cutscene. Aqui você me... Ei, ouça, 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 você tem que ouvir isso. Ele vai me mostrar as poses, se não me engano. Obrigado, meu nome é Jester. E eu sei que você não me conhece, mas você sabe como todo mundo tem as suas poses favoritas pra quando eles jogam pokebolas durante uma batalha. Então esses golpes são chamados de estilos de batalha. Eu sou um coreógrafo que veio com todos esses estilos de batalha há muito tempo atrás. Mas eu não tenho sucessor pra passar todo o meu conhecimento, então é por isso que eu preciso de você. Eu quero que você seja o meu sucessor do estilo de batalha. Olha, eu sou um senhor aqui e eu estou pedindo um favor, você não pode dizer não. Ok. Ok, agora eu tenho sucessor, então deixa eu começar uma lição para o meu pupilo favorito. O que eu tenho que fazer é me copiar. Um, dois, três, aqui está a pose. Eu queria que ele me mostrasse qual é a pose antes de eu escolher a pose. Porque aí eu aprendo uma pose ali, e pelo nome parece legal, é Ivona Batalha Ridícula. Então eu só queria realmente saber qual que era, não ter que entrar na batalha toda vez que eu quero saber qual é a pose. Ok. Como o grupo está aqui? Eu vi, eu saí da biblioteca e você estava lá. Não tinha como você chegar aqui há tempo. Vem vem, não tinha como. Não tem como você ter me passado. Eu estava em cima de um Talvis, qual é? Ah, você é um treinador? E é você, você precisa de alguma coisa? Não. Vou apontar aqui, calma. Que é um X-Speed. Ok, vamos ver o que o professor... Vou colocar esse carinha aqui. Primeiro que você. O Milo limpa todo mundo, assim como o Crazy vai limpar todas as coisas na batalha. Todos os stats na batalha. Olá, olá, olá. A Lola. Eu sabia que o Grammar e a Lola, na verdade, não são nativos dessa região. Mas, na verdade, eles podem ser chamados de Pokémon Naturalizado. Não tem tanta produção para o Grammar comer aqui a Lola. Então, eles cresceram comendo lixo, na verdade. Ah, porque... Eles não tem um cheiro forte graças... É... Do jeito que eles contém os venenos dentro de seus corpos. Mas os seus cristais são terrivelmente venenosos. Aqui, eu tenho algo bom para você. Green Ball. Nice. Aí estão as bolas. Espero que você consiga completar o PokéDocs... Pelo Rotom também. Beleza, vamos agora fazer a cutscene que tem aqui. Ok. Eu diria que nós estamos prontos. Se vamos acabar o dia, vamos para casa. Right. Pai... Pai, o que você está fazendo aqui? Pai, o que você está fazendo aqui? Pai, essa é uma área restrita. Nós estamos trabalhando aqui. Pai, sério, garoto? Você não é um tipo de Mali? Nós somos famosos pela nossa hospitalidade. Qualquer criança... Você precisa explorar e ver o mundo. Como... De que outras pessoas vão aprender? Eu juro. Sim. Pai, quer dizer, se você quer, eu vou dizer para essa pessoa aleatória sobre o que a gente faz aqui. Aqui que a gente está uma conta do lixo produzido em Alola, jovem. Nós, os zeladores, trabalhamos juntos com nossos pokémons por esse objetivo, na verdade. O lixo que os trabalhadores humanos juntam é consumido por Monkey Grabber, como esse aqui. Nosso presidente aqui, ao meu lado, tem um Monkey que pode comer 10 toneladas de lixo todo dia. Uau. Apesar de que eu e o Grabber ainda somos apenas trabalhadores com contratos temporários. Mas isso não é um amuleto do desafio da ilha que você tem aí? Eu falei com voz errada. Eu tentei os trials por mim mesmo quando eu era uma criança, mas foi muito para mim, então eu acabei desistindo. Olha aqui, criança. Parece que o meu Monkey teve que comer pouco demais hoje. Por que você não mede junto com uma batalha para ter um pouquinho de exercício para ajudar na digestão? Claro, vamos lá. Bom... Tem um shurps, pá, pás, 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 pás... Não sei o que que é. Então vamos começar. Vamos lá. Vai ter um Monkey. Vai ter um Monkey. Ok, Monkey vai ser um problema. E, se eu não me engano, você é um trapaceiro, porque o Monkey só evoluiu no nível 37. Mas, enfim... Eu acho que o Elite Life daria mais, na verdade, agora que eu pensei nisso. Porque o Monkey tem menos defesa... E... E é porque o Monkey tem menos defesa do que o Attack. Ah, pelo menos o meu Zimov não é se eu precisar dele. Vamos ver qual o Elite Life dá. Hum, não tenho certeza que dá mais ou não. É, dá basicamente a mesma coisa. Mas, como eu recupero vida, eu acho que... Vale a pena. Essa spray não deve dar muito dano. Eu não critico ainda. E eu vou tentar matar ele já com o Hydro of Wortex, já que o Hydro of Wortex não mata. Quer dizer, o Hydro of Wortex não erra. Você tem um TUM TUM TUM. Para com o Didi! Confio em você, eu sei que você consegue matar esse Monkey. O Hydro of Wortex. Limpe esse lixo. Deixa esse lixo limpinho. Bom, tacou na máquina de lavar e derrotei Monkey. Beleza? Ah... Ficou assim que eu me imaginei. Você tem algo em você, criança. Maravilhoso, você conseguiu até derrotar o meu... Quer dizer... O Monkey do meu chefe. Meu, o que você está fazendo de parada aí? Você é o próximo seu inútil. E eu? Eu e o meu Grammar não tem nenhum jeito que a gente vai ganhar dessa criança. Que bom que você sabe. Não, você vê. É como você fez os seus tries quando você era uma criança. Nesse momento que as coisas começaram a ficar um pouquinho difíceis, você chorou e correu. Você desiste. E você tem que ser o meu filho. Como que eu vou deixar esse lugar nas suas mãos se você nunca prendeu o valor de um pouco de trabalho duro? Eu nunca posso deixar as coisas nas suas mãos se você não me dá uma razão para confiar e se você consegue... Manter... Ai... Ok. Eu vou fazer. Eu não vou correr mais. Eu vou dar tudo o que eu tenho. Então vamos lá. Eu sou um homem agora. Apenas me... Olha, meu pai. Quer dizer, senhor. Desafiado pelo Ace Trainer Chase. Do Grimer. Que eu acho que talvez o Hydro Vortex já mate em direto. Mas acho que eu vou mesmo para o Bleach Life para ver se eu não acabo a batalha com o máximo de vida. Eu pego para o Bleach Life. Adamant. Tab. É, não. Eu não vou acabar com o máximo de vida não. Só vai dar uma prova que eu tenho... Meu Deus, deu muito dano a sua volta. Eu vou para o Bleach Life, dando para a vida. Embora eu acho que talvez ter matado direto era melhor. Mas o Grimer está dando muito dano. Não gostei não. Acabou o tempo de vida, ótimo. Pois um Fanny também deve ver um pouquinho. Ele está me envenenando. Meu Deus, por que esse Grimer está dando tanto dano? O Grimer está pior que o Muck. Ah, obviamente ele me envenenou. E agora vamos... Level 3 de Life para acabar com o Grimer de vez. Beleza. O Grimer é derrotado. Ganhei um pouquinho de experiência. Eu derrotei Chase. Eu vou acertar ele aqui, peraí. Calma, vai ficar tudo certo com você, Araconid. Não se preocupe. Eu vou te curar. Não está demorando tanto para curar você. Vamos, está indo. Acho que está acabando. Está quase. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai! Perfeito. Ah! Que saco! Você! Desculpe pai, eu realmente usou só um fracote. Você está contratado. Pai? Eu não sou seu pai, eu sou seu chefe. E agora eu estou dizendo que você está contratado, garoto. Nesse dia, a partir de agora, eu vou fazer o chefe da planta. E eu não quero ouvir nenhuma palavra de reclamação sobre isso de você. E? Você viu que a estrela dele era mais forte que você, ou até mesmo que eu. E você e seu gramer, ainda assim, foram com tudo que você tinha por cima dele. Ele é melhor para você, sinceramente. E é tudo o que eu sempre quis ver de você, esse tipo de persistência. E é por isso que você e seu gramer, é por isso que vocês vão tomar o meu lugar. Obrigado, senhor. Pai, senhor. Quer dizer, senhor. Valdador, presidente, senhor. Desculpe por usar você para dar uma lição ao meu garoto. Mas quando eu vi o amuleto do desafio da ilha que eu tinha aí, apenas veio para mim, sabe? Pegue isso pelos problemas que eu te causei. Pode ser um pouco quebrado. Estou vestido, mas não é lixo. Estou vestido, pum. Legal, pena que eu não tenho nenhum golpe psíquico. Agora que eu tenho o meu sucessor escolhido, eu posso finalmente me aposentar por uma vida pacífica e quieta. Acho que eu posso confiar no meu garoto para manter comendo todo o lixo de Alolan a partir de agora. Sim, senhor. Você pode, senhor. Ok, então é isso. Vou acabar o episódio por aqui. No próximo episódio, a gente vai passar pela Rota 10 e vai subir a montanha de ônibus. Se vocês gostaram, dá um like aí embaixo. Se inscreve no canal, se inscreve nos comentários o que você achou. E eu vejo vocês no próximo episódio. Falou!